Boa pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal TJ na Era com mais um vídeo para vocês Seja batendo aqui, estou like, subscrevendo o canal, acionando as notificações para não perder vídeos aqui no canal TJ, ok? Mais um vídeo, estamos aqui para fazer uma react daquele jeito, mano, histórias, como vocês gostam de histórias, também gosto de histórias Então vamos aqui para fazer uma react sobre uma história que aconteceu no passado, uma ligação entre a África e o Brasil Então, no passado, não tão distante, aqui na África teve um país, acho que era Congo, Sontenheiro Eu acho que pelo título do vídeo que a gente vai ver hoje, tipo assim, o título foi uma linha extremativa, vem assim O dia que os brasileiros pararam uma guerra na África Até eu não me lembro o dia que a seleção, ou o Brasil, na época, viajou para um país que estava em guerra aqui na África E ficaram uma semana, tipo, a seleção brasileira veio e eles pararam na guerra durante uma semana Quando a seleção do Brasil voltou, aí os caras continuaram a treinar Então, na época que o Pelé ainda estava a jogar futebol e tudo mais, eu me lembro disso aí Não me lembro, mas me lembro exatamente da história porque foi contado várias vezes E estamos aqui para fazer o react de um vídeo, precisamente, acho que vai falar sobre isso Então, deixa o like aí, subscreva-se no canal, aciona aquele sininho de notificação Se você também vai ver essa história aqui, contada pelo canal Vamos falar de história pelo meu irmão Felipe de Deus Vai lá, vou deixar o link do vídeo na descrição do vídeo Vão lá conhecer o canal dele, que conta belas histórias que vocês vão gostar demais, ok? Mas o que? Me siga no Instagram que está aí na descrição do vídeo Mano, vai ser brabo demais, só me seguir, mandar uma DM lá, me trocar uma ideia, ok? E tem o link da minha vaquinha, quer dizer, dá uma fortalecida também Daquela fortalecida da vaquinha que está na descrição do vídeo, ok? Estamos juntos, bora lá ver esse vídeo Vou comentando ao longo do vídeo sobre o que eu sei Porque é uma história, sobre a história que eu sei Eu não sei se coincide com essa daqui Não sou muito bom de história, mas O que a gente poder agregar no conhecimento em geral, a gente agrega, tá ligado? Estamos juntos, vamos ficar com essa react aí, espero que gostem Já estou com aquele fone de lei, vamos ver aqui É só deixar o like aí e subscrever-se no canal dele Que vai estar fortalecido demais, vamos que vamos ver esse vídeo aqui No dia 4 de fevereiro de 1969, alguns brasileiros conseguiram a façanha De parar uma das guerras mais violentas da história da África É sobre essa história que irei falar nesse vídeo Sejam todos muito bem-vindos Para quem ainda não me conhece, muito prazer Mas eu tenho certeza que vai coincidir com a história que eu contei Porque os caras, a seleção brasileira estava para vir E tipo, eles estavam meio graciosos com a guerra Eles disseram, pô, vamos parar a guerra aqui Vocês veem Aí quando a seleção brasileira voltou Os caras continuaram como? Bala cantando, mano Felipe de Deus E esse é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História Em 1960, a Nigéria conquistou a sua independência Mas os anos seguintes foram marcados por tensões econômicas, religiosas, étnicas e culturais Entre vários povos que desestabilizaram o país E isso acabou resultando em uma das guerras mais violentas do continente africano A Guerra do Biafra Um choque entre dois grupos étnicos da Nigéria Os Alsaz e Ibus Foi o estopim da Guerra Civil na Nigéria Os Ibus Atualmente, Nigéria é um dos países mais desenvolvidos de África Tipo, está em uma das potências mais desenvolvidas aqui do continente africano Província de Biafra, rica em petróleo Deram golpe de Estado E tempos depois proclamaram a independência da República do Biafra Era óbvio que o governo nigeriano não iria aceitar perder a região mais rica do país Consequentemente, no dia 6 de julho de 1967 Eclodiu a Guerra do Biafra Também conhecida como a Guerra Civil Nigeriana Estima-se que os anos de conflitos ceifaram a vida de quase 2 milhões de nigerianos Essa guerra mobilizou o mundo inteiro Personalidades como John Lennon se manifestava pedindo paz, mas não adiantava Líderes políticos e religiosos como o Papa Paulo VI pedia paz, pediam cessar fogo, mas não adiantava Até mesmo organizações internacionais como a ONU tentaram intervir pedindo para que a guerra parasse, mas sem sucesso Na década de 60, os holofotes mundiais Eles não estavam voltados para as estrelas de Hollywood e nem para os astros do rock Nessa época, o mundo se encantava com um jogador brasileiro chamado Edson Arantes do Nascimento Mais conhecido como Pelé Pelé O salador time do Santos dos anos 60 conquistou todos os títulos possíveis E foi essencial para popularizar o que hoje é o esporte mais praticado do mundo O futebol Todos queriam ver o rei do futebol e seu mágico time jogando E foi aí que o Santos de Pelé começou a viajar o mundo para se exibir A fim de popularizar ainda mais o futebol brasileiro O famoso Santos de Pelé viajou pelo mundo encantando os olhos dos sortudos que tiveram a oportunidade De ver a olhos nus esse mágico time brasileiro Em 1969, o time do Santos estava realizando uma grande turnê no continente africano Que estava programado para se encerrar na antiga cidade de Lourenço Marques em Moçambique Nossa, Lourenço Marques, mano Lourenço Marques está na capital Muito legal, Lourenço Marques Eu já tive a oportunidade de ir para Lourenço Marques Nos anos 60, os veículos de comunicação eram precários Tanto que apenas um jornalista brasileiro, Gilberto Castor Marques Do jornal A Tribuna acompanhou a delegação do Santos rumo a essa excursão no continente africano Inclusive, os veículos de comunicação eram tão precários A informação demorava tanto para circular que os jogadores do Santos não... É, falando em Santos também teve recentemente que a Moçambique Para dar ajuda a um moleque que gosta muito do Santos e tudo mais Que joga futebol e tudo mais Eu acho que atualmente está nas instalações do Santos no Brasil O moleque, se não estou em erro Não faziam ideia do que realmente estava acontecendo na Nigéria Só que o empresário responsável pela excursão do time brasileiro na África Descolou do nada um amistoso na cidade de Benin Sempre tem um empresário no meio das histórias de futebol E esse amistoso não estava programado Esse amistoso simplesmente surgiu do nada Sabe onde ficava a cidade de Benin? É isso mesmo Ficava na Nigéria E a poucos quilômetros da fronteira Com a então proclamada República do Biafra Esse amistoso surgiu a convite do governo nigeriano Em um acordo com o empresário da excursão Eu acho que todos ficaram felizes O time brasileiro poderia disputar um amistoso em Benin É, todo mundo ficou feliz quando ia no bolso, né? Só que tinha um detalhe O time do Santos até então não sabia que estava indo para uma zona de guerra civil E não só uma guerra civil qualquer Uma das mais violentas da história da Nigéria e do continente africano Abre aspas E o empresário responsável pelas nossas excursões falou Eles estão guerreando entre eles e é vocês que vão resolver esse problema Declarou o ex-jogador Edu que na época era ponta esquerda do Santos Abre aspas Quando chegamos, alguém falou que o nosso time iria parar uma guerra A reação foi uma só O quê? Vai parar uma guerra? Que guerra? Estava tudo normal Disse Lima, outro jogador santista Agora para e pensa comigo Se personalidades da época Astros, atores, cantores, bandas, líderes políticos Mano, parando para pensar Tipo, mano Não ia, tá vendo, né? Tipo, os caras fora Vamos parar uma guerra Aí estava tipo Todo mundo no encampo Vendo a equipe do Santos Vendo o Pelé Jogando, todo mundo feliz E a profeta logo fazerem as pazes, tá vendo? Tipo, estamos felizes E paramos a guerra Sentimos com a sensação de como Ficar sem a guerra, tá vendo? Sentimos com a sensação de ficar sem a guerra Tudo mais, está tudo clean Aí os caras fizeram o quê? Esperaram o tempo da seleção O tempo que os companheiros do Pelé E o Pelé ficaram no país Acabaram Aí os caras quando retornaram para o seu país De origem Os caras voltaram Continuaram a treitar, mano Bala continuou cantando Acho que tipo Acabou assim Disseram Nossa, não há trégua Bora aqui, bora Mano, esses caras são muito noiados São muito noiados Papo reto, mano Papiosos Organizações nacionais e internacionais Se mobilizaram para tentar parar a guerra civil na Nigéria E não conseguiram Não seriam os brasileiros Um time de futebol brasileiro Que iria conseguir esse feito Errado Nunca duvide dos brasileiros No histórico dia 4 de fevereiro de 1969 O time do Santos compareceu ao amistoso No estádio UGBI Na cidade de Benin Onde venceu o time local por 2x1 Com gols do Toninho, Guerreiro e Edu Por incrível que pareça O governo nigeriano Simplesmente decretou um cessar-fogo Parou a guerra Apenas para ver os brasileiros jogarem futebol Mano, é muito doido E os brasileiros além de conseguir fazer uma guerra Parar Eles ainda foram lá e venceram o time dos caras É, já dizia aquele bom e velho ditado O brasileiro só não domina o mundo Porque não quer Por hoje é só Fiquem todos com Deus E nos vemos muito em breve aqui mesmo No canal Vamos falar de história Até mais Tamo junto É, falando se o brasileiro não domina o mundo É porque quer Mano, eu tô pensando em gravar um vídeo aqui Tipo, o brasileiro precisa ser estudado Mano, será o título esse aí? O brasileiro precisa ser estudado Mano, vocês vão gostar do vídeo Tipo, eu gosto do brasileiro Porque se parece muito com a gente O povo moçambicano faz muita gambiara Também igualmente como o Brasil Então, meio que as gambiaras do povo moçambicano Não estão na net Então é meio difícil eu vos mostrar Mas, literalmente, a malta sobrevive de gambiara Dia após dia Porque, tipo, man Não é fácil ter tudo em casa Ter todas as coisas em casa Então, a malta sobrevive de gambiara Então, tanto como o Brasil Tanto como o Moçambique precisa ser estudado Como a gente tem material do Brasil Coisas inéditas do Brasil Efeitos históricos e tudo mais Ao nosso dispor na internet Acaba sendo mais fácil A gente explorar esse lado do Brasil Conhecer um bocado mais da história do Brasil E tudo mais Então, para o Moçambique Então, nesse meio difícil Então, com isso Vamos fazer um vídeo Mais logo Vamos reagir a um vídeo aí O Brasil precisa ser estudado Tipo, gambiaras brasileiras Eu quero muito conhecer Como são as gambiaras brasileiras Tipo, aquele brasileiro raiz Aquele que não tem nada Aquele que tem que Mano, juntar aqui Juntar ali Para conseguir ter um telefone Juntar aqui Juntar ali Para conseguir ter energia Eu quero ver isso Mano, quero ver Coisas inéditas Que os brasileiros sabem fazer Então, para esse vídeo É só Deixa o like Mano, essa história aí Vamos deixar os comentários aqui Vamos debater sobre esse assunto Que a gente abordou nesse vídeo Aqui, mano Descubra se a gente está na área Deixa o like Subscreva-se no canal Aciona o sininho das notificações Para não perder vídeo aqui no canal Tamo junto É nóis Até a próxima Canal do Felipe de Deus Na descrição do vídeo É nóis Beijo E aí